Olá, nesse vídeo eu vou falar com você sobre a cadeia da sobrevivência do afogamento. Então, nesta série de vídeos nos quais eu estou falando de cadeias de sobrevivência, eu já falei da cadeia da sobrevivência no adulto, intra-hospitalar, para PCR intra-hospitalar, já falei para PCR extra-hospitalar, falamos também da cadeia pediátrica e agora chega a hora de falar da cadeia da sobrevivência para pacientes vítimas de afogamento. E vale salientar que essa cadeia foi elaborada por um brasileiro, publicada por um brasileiro nas maiores revistas internacionais do mundo, científicas. E esse brasileiro é o David Spilman, que hoje, sem dúvida, é a maior autoridade mundial em afogamento, em salvamento e resgate aquático. E ele fundou a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, que hoje é a referência mundial. E não só a Sobrasa e o David Spilman publicaram a cadeia da sobrevivência no afogamento, mas também os 6 graus de afogamento e muitos outros trabalhos, evidências científicas de qualidade, são seguidas hoje no mundo inteiro, inclusive pelos americanos, e elas surgiram do Brasil. Então, esse é um grande motivo de orgulho. Eu tive a oportunidade de conhecer o David há alguns anos atrás e sou fã do trabalho dele. Admiro demais, não só dele, como hoje, de toda a diretoria da Sobrasa, com os representantes em todos os estados, de todos os membros da Sobrasa, os guardas-vidas do Brasil todo, salva-vidas, profissionais que fazem um trabalho magnífico, salvam muitas pessoas, são verdadeiros multiplicadores do bem. E essa é a nossa filosofia no IBRAP, é levar realmente conhecimentos de utilidade pública que possam ajudar profissionais a se desenvolver e ajudar vidas a serem salvas. Então, por esse motivo, eu trago aqui essa cadeia, que é uma cadeia importantíssima, constituída por 5 elos, e muitas pessoas não conhecem, tá? E hoje, essa cadeia, como nós utilizamos a cadeia da American Heart Association para suporte básico de vida em cardiologia, o mundo utiliza a cadeia da sobrevivência da Sobrasa, do Dr. David Spilman, para afogamento. Então, essa cadeia é construída por 5 elos, e esses elos têm cores. O primeiro elo é verde, os 3 elos centrais são amarelos, e o último elo, o quinto elo, é vermelho. E eu vou dizer para vocês, então, quais são esses 5 elos. Eu vou colocar aqui na tela essa cadeia da sobrevivência para que você possa acompanhar. Então, como você está vendo, o primeiro elo da cadeia, que deve estar aqui nesse cantinho, é... Perdão, acho que é nesse cantinho, não lembro. Esse elo é o elo de prevenção. Claro que afogamento, primeiro que ele atinge uma grande parcela, quer dizer, a maior causa de mortalidade nos traumas em pacientes pediátricos realmente está aí no afogamento. Mas adultos também, e na maioria das vezes, são fatalidades devidas a uma falta de cuidados, uma falta de supervisão. Então, a primeira coisa é a prevenção. Atitudes responsáveis evitarão essas tragédias, ok? Então, está aí. É claro que existem situações de pacientes que estão nadando, que estão dentro de um rio, dentro do mar, e tem um infarto dentro d'água, um mal-estar e a pessoa se afoga. Nesse caso, é uma fatalidade. Mas a maioria dos casos são preveníveis e evitáveis. Então, está aí o primeiro elo, prevenção. Depois, nós temos os três elos centrais, que têm a ver com a intervenção enquanto o paciente está dentro do espelho d'água, enquanto o paciente está dentro d'água. E o primeiro elo, como você pode observar, é o elo de reconhecer que alguém está se afogando, ou seja, que ele não tem capacidade de manter a flutuação por conta própria, vai começar a engolir a água progressivamente, a aspirar a água. Então, assim que você reconhece esse paciente, que geralmente pode estar se debatendo com os braços, isso vai depender de qual é o grau de afogamento, se o paciente está no início ou se já está afogado. É claro que o nível de consciência e a força muscular vai variando ao longo do processo de afogamento. Mas nós falaremos sobre esse processo em outro vídeo. Vamos focar aqui na cadeia da sobrevivência. Mas uma vez que você identifica, é imediatamente ligar para o serviço de urgência, acionar um guarda-vida na praia, pedir ajuda para o guarda-vida, ou ligar para o 93, 192, a depender de onde você esteja, para solicitar o suporte, que é possível que esse paciente venha a precisar de um suporte avançado intermediário. Então esse é o segundo elo, reconhecer e pedir ajuda. Depois nós temos o terceiro elo dessa cadeia, que é o elo de fornecer flutuação para esse paciente. Então o ideal é fornecer flutuação para que esse paciente possa então conseguir ficar, graças a uma ajuda extrínseca, fora da água, manter a sua via aérea fora da água. E essa flutuação de preferência, ela deve ser fornecida à distância. Você não pode, como profissional, correr o risco de você ser a flutuação do paciente, porque esse paciente vai te agarrar, ele está desesperado, ele está com o instinto de sobrevida acionado, aí a motivação 1.0, e ele pode lhe afundar. E se por acaso isso acontecer, então a recomendação é que você se deixe afundar junto com ele, que uma vez embaixo d'água ele vai te soltar. Mas o ideal é mesmo que você jogue algum objeto flutuante, uma boia ou uma garrafa pet, se você tiver que improvisar um pedaço de madeira que ele flutue, de preferência amarrada a uma corda, para que você possa então remover o paciente, mas se não tiver, jogar alguma coisa no qual ele possa se segurar e assim flutuar. E depois nós temos o quarto elo dessa cadeia, que é o processo de remoção, de resgate aquático. Então nesse processo existem algumas manobras que profissionais treinados podem realizar, inclusive em contato direto com o paciente, mas aí é recomendado exclusivamente para profissionais capacitados para isso. Claro que a segurança do socorrista está sempre em primeiro lugar, você não pode se expor, mas você pode então remover o paciente, deve remover o paciente da água por um lugar seco. Claro que se o paciente já está com nível de consciência rebaixado, já existem algumas recomendações, inclusive de respiração, de resgate boca a boca dentro da água ainda, mas é algo que requer realmente bastante expertise para conseguir manter a via aérea do paciente fora da água, abrir a via aérea, fazer as ventilações, enfim, mas isso fica para profissionais treinados e capacitados para isso. E uma vez que o paciente foi removido da água, é lógico que aí nós entramos no quinto elo, que é o elo aí vermelho, onde você vai primeiro fazer o diagnóstico de qual é o grau de afogamento, então a gente vai falar mais para frente sobre grau de afogamento, grau 1 a 6, e nesses graus de afogamento você vai perceber que o paciente pode ter apenas ingerido pouca água, e aí ter uma tosse, ou pode estar espumando, ou pode estar em parada respiratória, ou pode estar em choque, o paciente pode estar em parada cardiorrespiratória, e a depender do diagnóstico você vai implementar os protocolos da sobrasa, claro, que condizem com a fase de afogamento. Então esse quinto elo basicamente é o suporte básico e avançado de vida, a depender do que o paciente precisar. Como o nosso foco aqui está em falar em paradas respiratórias e parada cardiorrespiratórias, e principalmente parada cardiorrespiratória, se esse for o caso do paciente, você vai fazer então os protocolos de reanimação para pacientes vítimas de afogamento, então que envolve as ventilações de resgate, que varia um pouco dos pacientes clínicos, cardiológicos, porque aí nós focamos bastante em fornecer uma boa ventilação, uma boa oxigenação, se possível com a dor e suplementar para esse paciente, enquanto o suporte avançado está a caminho, se já tiver um decibulador esternal automático no local, aplicar esse decibulador, caso seja necessário uma decibulação, então fazer a decibulação, e quando o suporte avançado chega, fazer o, claro, uma vez que o paciente voltou a ter uma circulação espontânea, é possível fazer o transporte para o hospital, já implementando os cuidados pós-PCR, se necessário via aérea avançada, se necessário algum tipo de droga vasoativa, enfim, a depender do grau do afogamento, do quadro clínico do paciente. Então basicamente está aí a cadeia da sobrevivência, mais uma vez parabéns ao doutor Davis-Pilman, parabéns a todos os envolvidos direto ou indiretamente com esse trabalho magnífico da Sobrasa, o Instituto Brasileiro de APH apoia muito esse trabalho, a gente se inspira muito, somos grandes parceiros da Sobrasa, por sinal gostaria de convidar vocês a acessarem o site sobrasa.org, que tem muito conteúdo de qualidade por lá. Qualquer dúvida, mais uma vez deixe seu comentário, vamos interagir, marque aqui o seu colega, alguém que possa se beneficiar com esse tipo de informação, que queira saber mais sobre afogamento e vou lhe convidar mais uma vez para você entrar na equipe de multiplicadores do bem, de instrutores de SBV, escrevi um e-book aí gratuito para você poder fazer o download e assim saber os dois caminhos, passo a passo, como se tornar um instrutor pela American Heart Association, como se tornar um instrutor pelo IBRAP, então aqui acima do vídeo no Facebook ou abaixo do vídeo no YouTube, você tem um link no qual você pode cadastrar o seu melhor e-mail, baixar esse e-book, ainda vai ter um vídeo falando também sobre o processo de se tornar um instrutor, e eu te espero mais para frente nessa jornada, se juntando a essa equipe de multiplicadores do bem, que a nossa missão realmente é levar essas informações para todos os profissionais de saúde, de APH e principalmente para a população geral, todos precisam saber o que fazer na prevenção e no atendimento aí dessas situações de urgência e emergência. Um grande abraço e até os próximos vídeos, até lá!